Olá, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui na Cozinha Amorosa da Maurinha. Hoje a gente vai fazer um pudim de manga. Nossa, gente, que delícia! Vamos então aos ingredientes? Olha, é super fácil, bem rápido e não tem mistério nenhum. Vamos lá, então? Então vamos! Então, gente, vamos precisar de manga, um creme de leite, um condensado, a mesma medida de leite e uma gelatina incolor. Tá joia? Então a gente vai começar hoje, começando pela gelatina incolor e uma forma já caramelizada, tá bom? Então vamos lá? Vamos primeiramente, início de tudo, a gente vai hidratar essa gelatina com 5 colheres de água. Vamos hidratar e levar ao micro-ondas. Vamos desmanchar bem. Olha, bem bacana! E eu vou levar no micro-ondas mais ou menos por 5 a 10 segundos. Vamos reservar aqui. Então a gente vai começar agora no liquidificador. Então vamos lá, gente, ó. Primeiramente, a gente vai colocar o leite. O leite condensado. Vamos colocar o leite condensado. O creme de leite. Tá bem bacana isso aqui, né, gente? E a gente vai colocar mais ou menos uma manga. Aqui eu tenho mais do que isso, mas eu sei mais ou menos o tanto que eu tenho que pôr. Se você gosta mais amarelinha, eu gosto bem com bastante, bastante manga, gente. Agora a gente vai bater. Bati. Ela ficou bem cremosa, ó. Agora eu vou hidratar a gelatina pra gente terminar a nossa receita, tá? Já volto, gente. Hidratei por mais ou menos uns 7 segundos, né? Lechei a 10. Agora a gente vai pôr aqui. Não deve deixar cozinhar a gelatina. Senão não dá ponto. Então aqui tá a nossa forma já caramelizada. O caramelo eu já ensinei em outra receita. E a gente vai colocar aqui. Vamos levar à geladeira. Por mais ou menos umas 4 horas ela vai ficar na geladeira. E eu volto pra mostrar pra vocês. E a gente vai decorar com manga. Lógico, a gente vai fazer uma decoração bem bacana. E eu volto assim que estiver pronta pra mostrar pra vocês, tá bom? Então um beijo e até daqui a pouco. Olá, gente. Voltamos agora e mostrar o meu pudim. De manga. Olha, gente. Ficou maravilhoso. Eu fiz um caldinho do lado. Fiz bastante calda. Pra dar uma decorada. Deixei ele bem bacana. Tô mostrando pra vocês aqui. Olha só. Vai ficar bem gostoso. Olha, gente. Que maravilhoso. Ficou bem, ó. Bem durinho. Bastante manga aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá ali bem decoradinho. Pra vocês verem que delícia que fica. Aliás, que delícia que ficou. Vamos decorar bem. Bastante manga. Que é o pessoal aqui. Principalmente o meu marido gosta muito de manga. Olha, eu vou cortar aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Vou cortar aqui. Olha, gente. Olha, olha aqui. Que maravilha que ficou. Ó, bem durinho. Bem inteirinho. Olha aí, ó. Vamos ver aqui. Vamos dar uma cimentar. Hum! Gente. Ficou maravilhoso. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa super dica. De um pudim de manga. Tá bom? Ó, fica. Deu super certo. E super gostoso. Ele é uma... Ele é bem refrescante pro verão. Tá bom? E eu... Deixo aqui o meu carinho a todos. Um beijo. E até o próximo vídeo. Porque esse aqui saiu. Pra vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.